Eu vou tomar, lutar, cantar, dançar, curtir, ficar de amor WL manda pra ela, mas quando chega eu não parar Me sinto bem, você é bom falar Eu vou tomar, vou deixar, curtir, ficar de amor WL é mal, mas quando chega eu não parar Me sinto bem, você é bom falar 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 Me sinto bem Me sinto bem